E no Ceará, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, participou da campanha. O estudante Lucas de Oliveira, de 16 anos, sabe bem o que é sofrer de dengue. Não é muito bom não, você passa um bom tempo debilitado, realmente é bem difícil. E para ajudar outras pessoas a não passarem por essa situação, ele está participando da mobilização contra o mosquito Aedes aegypti em Fortaleza. Nós temos que mobilizar, ir nas casas, concessar a nossa própria família. Em torno de mil alunos de quatro colégios públicos de Fortaleza participaram do aulão inaugural sobre o combate ao mosquito. O evento contou com a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Nós precisamos de uma atitude permanente. A escola é o melhor espaço para organizar essa campanha permanente. Junto com as Forças Armadas, estão fazendo um grande trabalho pelo Brasil hoje. Junto aos agentes sanitários, de vigilância sanitária, junto às equipes de saúde da família. E levando para dentro da escola, nós vamos multiplicar esse potencial, principalmente onde está dois entre cada três casos. Está ali, na residência. Então esses jovens, essas crianças, levarão essa informação para dentro de casa. Aqui no Ceará, cerca de 1 milhão e 400 mil imóveis já foram visitados por agentes de saúde e por militares das Forças Armadas. Esse número representa 58% do total de domicílios do Estado. A partir de agora, os cerca de 400 mil estudantes do Estado passam a fazer esse trabalho de inspeção nas casas das pessoas. Se depender dos alunos, o mosquito não terá sossego. Nós como jovens estudantes defendemos a educação, devemos falar sobre a propagação desse mosquito, dentro dessa doença que está se... é uma massa muito grande, né? Hoje mesmo, assim que eu acordei, eu peguei e tirei todos os cânceres da minha casa que tem água parada. É começando a juventude que a gente tem que tentar fazer a diferença na população e nas nossas casas. Depois do evento, o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, e o governador do Ceará, Camilo Santana, visitaram casas de moradores no entorno do colégio. Obrigado.